Aí gente, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil, sempre deixando like, todos os novos inscritos, forte abraço especial a todos vocês. Eu tinha colocado na comunidade do YouTube sobre precisar desse suplemento vitamínico, o que é muito bom, Catozal B12, mas aqui na cidade eu não encontrei, aí eu coloquei para ver se alguém poderia dar uma força. Graças a Deus o Neto Rocha e sua amada compraram e mandaram para a gente aqui de presente, para a gente estar usando na Akira. Esse suplemento vitamínico é muito bom, gente, ela ajuda o cachorro também, até mesmo o galo, o pessoal usa no galo também, usando bovino, caprino, o que mais aqui? Equino, felinos, então esse aqui serve para vários animais. Eu achei que ia vir só um, ele mandou sim, olha só, dá para poder ajudar bastante a Akira na sua recuperação. Lembrando que ela não está mais doente, ela está apenas com as sequelas e a gente está aí todo dia, pega ela, leva para um lado, leva para o outro, faz ela andar, faz ela caminhar um pouquinho ali, às vezes ela até corre um pouquinho, eu fico tão feliz quando ela sai correndo, a galera que acompanha, com certeza fica feliz de ver a Akira correndo. Daqui a uns dias a gente vai ver ela até saltitante, pulando e brincando, se Deus quiser, vai dar tudo certo, beleza? E esse suplemento aqui vai estar auxiliando muito, muito, muito. Então eu vou estar entrando em contato com o veterinário, ele está passando direitinho, dosagem tudo corretinha, pelo fato do peso dela e depois eu vou estar trazendo aqui um vídeo completo sobre esse suplemento vitamínico e também sobre os resultados. Deus a ajuda, que dê tudo certo. Neto Rocha, forte abraço, que Deus abençoe, muito obrigado mesmo, um abraço especial para você, toda a sua família, ok? Um abraço especial também para todos os membros e padrinhos do canal Bora Brasil, ok gente? Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês. Agora eu vou lá fora, ver direitinho, colocar ela ali para dentro, qualquer coisa eu vou dar outro banhozinho nela, que eu coloquei ela ali fora para pegar um solzinho, vou estar ligando para cá e a gente vai estar trocando uma ideia aí, ok gente? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, mete um like aí, não clicou no joinha? Clica no joinha para estar fortalecendo e segue também lá o Neto Rocha, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, o rapaz aí que contribuiu com esse suplemento vitamínico, que é muito bom, que eu procurei até mesmo aqui na cidade e não encontrei. Tá bom gente? Neto, abração, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho